Eu gostei muito do filme, Helena. É a primeira vez que você vê? É a segunda vez, acho que eu gostei mais do que da primeira. Gosto da relação que o filme estabelece com o bandido da Luz Vermelha, a maneira que ele cita. Fico muito curiosa de saber como foi esse processo de criação, porque o roteiro é duas mãos e ela. E em que momento esse roteiro começou a ser pensado? Em que momento vocês, juntos, começaram a pensar numa possibilidade de continuação? Quer dizer, o filme é muito diferente do bandido da Luz Vermelha, por um lado. Eu acho que ele é mais palatável, mais acessível até do que o bandido. Ele dá uma continuação para o bandido da Luz Vermelha. Não sei se todo mundo viu. O bandido, aqui nesse filme, na verdade, ele é mais bonzinho, de certa forma. O filho do bandido. Porque o bandido da Luz Vermelha, o primeiro, era realmente violento. Aqui no início, o personagem fala que, na verdade, ele nunca matou ninguém. E no filme do bandido, o Duas Gansela, tem uma violência muito grande, apesar de ser um filme bastante feito numa linguagem colagem, nada realista, nada naturalista, mas tem uma violência muito grande. E aqui nesse filme eu sinto uma coisa... É se mata, na verdade, não muda violência, existe morte. Mas ele mata as suas vítimas, as mulheres que ele encontra. E, assim, em que momento houve essa... E até que ponto o Duas Gansela desenvolveu o roteiro? Porque você adaptou depois as coisas que vocês tinham... Depois de explicar, é. Assim, como foi esse processo de criação? E por que, na verdade, essa vontade de relacionar o bandido verdadeiro, na verdade, que está aqui, né? O bandido criado pelo filme do Duas Gansela, né? E o filho do bandido. Qual a relação, assim, que vocês imaginaram? Nunca houve um bandido sem ser o bandido da ficção, criado por Rogério. Quer dizer, esse bandido é que eu me refiro. Inclusive, quando o Rogério fez o... Estava escrevendo o Bandido da Luz Vermelha, ele estava fora do Brasil. Ele tinha ido ao Festival de Cannes, tinha 21 anos, tinha recebido um prêmio de melhor filme, um curta. E o prêmio era esse. E o festival, e como ele também era jornalista, escreveu para a Folha do Estado de São Paulo. E ele não sabia que existia esse bandido no Brasil que estava assaltando de uma maneira muito próxima ao que ele escrevia, que era um bandido solitário e romântico. Porque tem histórias e histórias e histórias sobre o Bandido da Luz Vermelha. Aqui em São Paulo, ainda é uma espécie de um cangaceiro, sabe? Uma espécie de um lampião. É muito incrível como ele está dentro da mitologia da cidade. Inclusive, quando eu estava filmando o Luz na Estrela, aquele apartamento daquele senhor baixinho, pequenininho, né? Que ele entra. É, que ele entra e dizia, você não tem medo, meu filho, não sei o quê. E aparece aqui. A vizinha daquele apartamento, criança com 14 anos, tinha sido duas vezes assaltada numa mansão, numa orumbia onde ela morava, por ele, pelo acaso, pelo tal verdadeiro bandido da Luz Vermelha. Diz que ele era tão encantador, eu já ouvi histórias tenebrosas dele, que ela pensava nele voltar de novo. Uma coisa muito louca. Porque ele comia, era um lugar incrível para entrar, difícil, ele entrava e conversava com as pessoas e não acontecia nada. Então, é uma história incrível. Ela me contou, eu não acreditaria. E, ao mesmo tempo, tem histórias tenebrosas, pessoas que ficaram loucas, se suicidaram só de ver aquela figura na frente, dentro de casa. Então, mas, sobre esse bandido, escrito pelo Rogério, ele, e que foi feito o filme em 68, eu pedi a ele, inclusive, para o Rogério voltar a esse personagem. E, meio assim, numa conversa familiar, caseira, já que era tão interessante esse personagem, ele também já tinha recebido uma indicação, uma menção da ONU, da UNESCO, do patrimônio cultural da humanidade. E era muito estranho, que, ao mesmo tempo que a gente estava vivendo ainda, sofrendo os restos da ditadura, que veio bem forte, bem terrível mesmo, em cima da gente. E, ao mesmo tempo, ele já estava com essas honras, e o filme começava a passar aqui e ali, se descobrir. E o Rogério começou a escrever. Escreveu durante uma década, e abandonou ele, fazia outros projetos. E, no final dos anos 90, bem no final dos anos 90, ele retomou de novo essa história do Luz nas Trevas, que se chamava A Revolta do Bandido da Luz Vermelha. E eu via ele, na madrugada, rindo, ria muito desse roteiro. E eu não acompanhava muito bem. E as páginas sempre muito espalhadas, eram sequências e sequências. No final, nós tínhamos mais ou menos umas 500 páginas de roteiro, ou mais. E, quando ele foi retomar esse trabalho, foi que apareceu a doença, e ele foi diagnosticado com pouquíssimos dias de vida, mas só que ele não teve pouquíssimos dias de vida, teve mais um pouco, teve oito meses, e nesses oito meses eu retomei, porque ele iria dirigir o filme, e estava pensando em fazer a produção do filme, mas com essa história, com o tal de tratamento, ir para lá e para cá, ele abandonou o trabalho, e eu fiquei com essa incumbência de trabalhar com esse roteiro. Na verdade, para mim, não foi um sentimento egoísta, quando eu vi essas páginas, e comecei a reler junto com o Guilherme Marbach, que acompanhou, um grande amigo meu, que me acompanhou durante essa fase que eu digito pavorosamente mal, nunca fui de máquina de escrever, e ele fazia todo esse trabalho para mim, sem ele realmente não teria, seria impossível, desenvolver este trabalho de Rogério no roteiro, porque não era um roteiro com muitas sequências, mas era mais um romance sobre os personagens, com várias experiências sobre cada um deles, sobre os grupos, os policiais, os nomes dos policiais, as falas que seriam de cada um, era um estudo, um trabalho altamente prazeroso, a gente sentia o prazer e o humor que existia naquelas páginas, e eu disse, não, é impossível se deixar de conhecer esses diálogos, foram os diálogos de Luz nas Trevas que realmente me impressionaram muito, mas faltavam, faltavam trechos enormes, e principalmente o final do filme não existia, não existia, então o meu trabalho, a minha colaboração com o roteiro, foi preencher essas lacunas, várias que faltavam, também com filmes dele, e também com roteiros dele, então nesse filme todo, tudo que está escrito, tudo que é dito, é de Rogério, quer dizer, eu não mexi nessa parte, que eu achei magnífica, intocável, mas trouxe os outros elementos para fazer o filme, e agora nós ganhamos um prêmio da PCA, da Associação Paulista de Cristo de Atrás, um super prêmio de roteiro, para mim foi a coisa mais maravilhosa que podia acontecer, esse roteiro de Rogério Gansela e Helene Inês, quer dizer, de repente, eu fui comparsa, de um autor extraordinário, e, mas é isso, são os filmes de Rogério que preenchem esse roteiro, que essa é a minha adaptação, O Bandido da Luz Vermelha, O Bandido e mais quatro filmes, quais? São Abismo, Abismo, de onde vem o meu personagem, da Madame Zero, é aquele personagem que se relaciona com o mítico, que se tornou o místico, o bandido tornou-se um místico, é uma parte do Abismo, que é projetada em cima de uma parede, e também o personagem é, o História em Quadrinhos, A Mulher de Todos, que é a série de... Álvaro Moya, A Mulher de Todos, nas revistas, e Perigo Negro, que são os fogos, os fogos que explodem no final, são Perigo Negro, então são trechos, é isso, mas não é a continuação, ele, por exemplo, o bandido aí já tem 40 anos a mais, ele pegou 35 anos de prisão, então ele já está em outra fase, ele está muito mais filosófico, e também é meu jeito de ver as coisas, não sei se Rogério faria um filme tão pacifista, mas talvez sim, quanto esse meu, que inclusive fala que não tem armas de fogo, não queria nenhum tipo de intimidade com essa indústria de armas mortais, mas esse é o meu lado, e ficou um filme mais tranquilo, muito mais tranquilo, e também tem uma coisa interessante, quando esse filme passou em Locarno, que ele estreou em Locarno, como as pessoas, um jovem crítico, uma pessoa de cinema, assistiu Primeiro Luz nas Trevas, e ficou impressionado com o ritmo, adorou, disse que a trilha sonora era um tarantino, era muito viva, adorou tudo, eu disse, então você vai ver o outro filme que deu origem a esse, ele foi, aí ele me gritou, ele encontrou em uma praça, ele me gritou, disse, esse é realmente louco, lá na frente, o bandido continua na frente. Helena, como que foi a escolha, quando o Rogério está descrevendo, quando vocês começaram a pensar o filme, quem vocês tinham pensado para fazer o papel do Ney? Como foi essa questão de escolher uma figura tão conhecida, tão reconhecida como o Ney Mato Grosso, que em algum momento você teve medo do Ney Mato Grosso, de repente, ofuscar de alguma forma alguma coisa no filme, por ele ser tão reconhecido como o Ney Mato Grosso, e se no projeto havia a ideia de um outro ator, que não fosse uma coisa tão forte como o Ney Mato Grosso. Primeiro eu acho que o elenco do filme é all-star, de Paulo Goulart até Sandra Coverloni, melhor atriz em Cannes, é a coisa que eu mais me honro no filme, é ter feito esse casting, que são de colegas, talvez só uma vida inteira no cinema, que permite que essas pessoas trabalharam por nada, trabalharam por nada, por uma participação simplesmente para honrar mais um filme, e não poderia pagá-lo. E o Ney absolutamente não me deu nenhum medo de nenhum tipo, e gostaria até que ele desmunhecasse mais. Sobre. Ele está ótimo como ator, né? Está muito bom. Ele não sabe que era tão bom. Mas quem é, né? É raro um ator de 70 anos que cante, que tem aquela sexualidade dele, é muito difícil. Então eu não posso imaginar outra pessoa. Eu jamais pensei em ninguém. Não consegui encontrar ninguém. Depois quando me sugeriram Ney, você não tinha pensado em ninguém falando Ney. Não. Tinha uma contingência, mas era muito forçada, mas não passou por mim também. Então foi Ney desde o princípio. Eu queria fazer uma pergunta, Helena. O filme começa com o bandido preso, né? E aí ele passa também, em grande parte do filme, preso. E o filme acompanha essa coisa da prisão, desse Brasil carcerário, que é um paralelo que eu acabei fazendo com O Encarnação do Demônio, o último filme do Mojica, que ele também começa preso. Ele começa o filme preso, depois é solto, como se essa marginalidade a qual eles acabaram sendo colocados ao longo da vida fosse também uma prisão e depois de todo esse tempo eles fossem libertos disso. E eu queria saber como é que foi pensar esse Brasil de 68 e pensar esse Brasil de 2007 com todas essas diferenças, esse bandido da luz vermelha em 68 e em 2007. Quais as dificuldades? As semelhanças também. Semelhanças, muito. As prisões lotadas, o inferno carcerário. Isso era bem a tônica mesmo, desse roteiro. Onde ele mais investiu foi exatamente nisso, em pesquisas. Inclusive, eu fiquei admiradíssima, por exemplo, que nas prisões de São Paulo o número de negros é muito menor do que 9%. Tem características e inclusive as falas atire antes e pergunte depois. É exatamente o que está acontecendo, o que acontece quando São Paulo barbariza. É isso, é sair atirando, matando indiscriminadamente. Acho que nesse aspecto existe uma semelhança enorme ainda. E que a gente conhece pouco. o que ele fala é que se o cara soubesse o que era da prisão para dentro, o delinquente soubesse, ninguém delinquia. Esse inferno. E esse inferno terrível, ele estava de uma forma no roteiro extremamente forte. E não tem essa carga tão grande na história. Ele era altamente expressionista, sabe? e se passa mais sobre isso do que o próprio roteiro, né? Por exemplo, assim, já é pesado. O filme tem uma proposta interessante, porque o filho do bandido, na verdade, ele dá uma continuidade para o bandido até o bandido se libertar, né? do momento que o bandido consegue fugir, que ele vê, né? Que o pai fugiu, ele meio se prende, né? Ele se deixa prender, né? Mas no final, você consegue uma libertação, né? É. Revolucionária, né? Que seria dos dois, né? com a fuga em massa, com a rebelião, né? Com eles botando fogo. É. Mas assim, tem um momento que há literalmente uma troca. Tem uma troca. Tem uma troca, né? Tem uma troca. Quando o bandido consegue finalmente sair, né? Ele foge. O outro entra. O outro entra. O outro entra. E tem uma troca. É. Quando um vê que é a hora de mudar um pedaço da vida dele, né? O outro cai. Mas também no final tem uma libertação, né? Geral. Geral. Musical. É. O filme, nesse sentido, é muito diferente do bandido da Luz Vermelha, né? É. Porque ele é todo, ele não tem nenhum momento, assim, de silêncio, né? Ele é muito musical. É. O bandido também era muito, muito musical. Mas ele trabalhava mais com vozes, né? É. Vozes e música. Aqui é música mesmo. Uma traz a outra, né? É. Talvez. Seja mais ainda. Mas o bandido já era bem aquelas guaranhas, aquelas boleros, né? Chichas, cafonas, né? Esse universo todo que é trazido pra cá. É. Se houve uma preocupação minha durante esse período que eu fiz o filme, foi não ser Rogério. Se eu quiser algum contato com ele, exatamente não sendo ele. Aí, olha, não vou dar um fechame. Porque naquele universo, aquilo é dele. Então, nesse sentido, Helena, foi o primeiro filme que você dirigiu? Não. É o segundo longa. O primeiro foi Canção de Baal. Ah, Canção de Baal. Foi bastante bem sucedido. Se passar aqui também, eu acho que as pessoas, vocês vão gostar. É bem legal. ou não? Não, ainda não. É bem legal. Bem, bem mesmo. E fiz dois curtas antes desse, também. E agora, estou fazendo um longa, editando mais um. Nesse sentido, Helena, o que você acha que o... Você falou agora uma coisa que você tentou ser exatamente Helena como diretora, né? É. E você, assim, teve toda uma trajetória com o Rogério, como parceira, mas assim, como parceira atriz, né? E nesse momento, assim, como diretora, o que que o Bandido significou pra você? Esse... Esse... Luz nas trevas, né? Que você colocou exatamente o que não era Rogério, o que seria você, né? Como você falou. É. Mas acaba sendo misturado isso, né? Porque eu, eu, além de tudo, eu sou discípula de Rogério. Eu estudo Rogério. E é claro que as influências estão lá. E pra mim, o melhor filme do mundo é Mulher de Todos. E todos os filmes que eu fizer, eu quero fazer Mulher de Todos, mesmo, completamente diferente. Porque o filme tem uma comunicação popular extraordinária e pensa ao mesmo tempo, né? E é imensamente político. aquele jeito de contar as coisas sem perder o Dionísio, né? Aliás, o prazer da vida é imenso prazer e a tragédia, né? Eu acho que é... A tragédia? A tragédia. A Mulher de Todos é um filme trágico. Eu nunca pensei. É. No sentido grego. É isso. Eu quero fazer uma pergunta. Diga. Juliana, como você se descobriu, assim, essa atriz performática que você foi junto com o Rogério? Porque, sei lá, até então, seu trabalho como atriz era muito mais caracterizado no realismo, essa coisa da... Como que você descobriu isso em você? primeiro por uma formação intelectual como atriz. Muito Stanislavski e Brecht. Dois caminhos diretos, assim, desde o começo. E com o Padre Amorso eu me realizei muito. Tem uma frase que é engraçada, vivemos tudo ao mesmo tempo. Não sei se é desse ou se é do outro bandido, mas a gente, a minha geração foi um pouco assim, vivendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando eu fiz o Padre Amorso eu já achava que tinha feito tudo, já tinha completado ali um ciclo naturalista como atriz e queria uma outra coisa. Eu queria interferir. E... Que era o que estava se fazendo no teatro. É, fazia no teatro. Mas o teatro também era um pouco acomodado, né? Apesar de eu fazer um teatro muitíssimo bom na época, né? Com o Martim Gonçalves, o Célius Flores do Teatro Bahia, de onde eu vim, etc. Mas não era suficiente. E no Bandido, o Rogério me deu essa possibilidade, né? Já tinha que dar um passo além do que uma atriz poderia ter que fazer no cinema, né? E... E vinha também de uma revolta do momento político, agressivo, que tinha que se afirmar com agressão mesmo, com... escandalizando, talvez. E... E você deu certo de cara nesse momento porque você ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival de Brasília pelo Padre Almoço e ganhou também por Mulher de Todos, não foi? Ganhei por Mulher de Todos. os dois lados, né? Os dois lados, assim, quando você deu essa virada, você também acertou em cheio, né? Acertei. Mas é isso. Não, mas é que eu... Tipo assim, minha pergunta foi meio vaga. O que eu queria saber é, sei lá, se você tinha algum processo que você tava fazendo antes e aí você chega na Mulher de Todos, até o bandido tem essa coisa já dessa abertura, mas eu acho que na Mulher de Todos você chega e faz pá! E ele é pá, sabe? Tipo, uma coisa completamente... É, é completamente diferente. Isso foi um processo junto com o roteiro, assim, de construção, vocês dois e equipe, etc., ou se foi você que já tava nascendo em você por si só. Eu acho que foram os dois mesmo, né? Ele também queria isso. Queria uma atuação desse tipo. Ele se surpreendeu com você e o Rodinho e o Rogério? Vocês se conheciam há muito tempo? Desculpa, se eu não sei. Você foi pra São Paulo pra fazer o bandido? Você tava no Rio, tava no Rio, eu fui pra São Paulo pra ser o bandido? Existiu o Padre Moça. Ah, tá. Ele escreveu uma crítica sobre o Padre Moça e me entregou a crítica. Mas já sabia do seu potencial enorme, rebelde, explosivo, etc. Nem era tão rebelde, era, né? Como pessoa, talvez, né? Não, explosivo eu tô pensando na mão de todos, né? Não, pá! Mais alguém, gente? Você tava falando muito do Rotiro, mas eu acho que tem muita linguagem também, assim, traz muito universo, assim, acho que você disse que é a pesquisadora dele, exatamente, assim, dá pra ver. Isso vem muito à tona, isso é muito familiar, é muito legal. e aí eu queria brincar e perguntar se você acha que mitifica ou desmitifica. Porque desmitifica, entende? Ele meio que... Não, falei mal, eu falei nessa. Não posso dizer. quem mitifica? É, não, assim, o Rogério tem uma coisa muito mitificada também, acho bom ele ter, você fazer a linguagem dele, entendeu? Diretamente ver outras cenas parecidas com a dele, entendeu? Porque isso traz o universo dele à tona e desmistifica, ele que é tão... Entende? Eu seria incapaz de fazer algumas sequências que o Rogério tem nos cinemas, realmente. Como diretor? Totalmente. É, totalmente. O próprio bandido, né? Todos nós, né? É difícil, ele tem realmente um talento extraordinário. Mas isso é interessante, Helena. Mas acho que traz muito, expositivamente, mas traz o espírito. Traz o espírito. Muito claro, acho que é bom. É mais de uma linguagem, muito isso. O Rogério, a gente estava falando muito legal, mas a linguagem faz tudo. O que você busca hoje em dia nos seus filmes? O que é que eu vou buscar falar do Brasil? É continuar com o pé no anarquismo, no humor, cada vez mais no humor. e... O humor está no roteiro. O humor. Esse humor é uma proposta que você traz para o trabalho do ator ou está no roteiro? É de vida, no trabalho, no roteiro. O roteiro. Desde o roteiro, esse humor. O roteiro, é claro. Não levar tão sério as coisas, né? E... E chegar até o público, eu acho um absurdo também um cinema fechado das seis pessoas. Quero que chegar ao público. Eu ouvi dizer alguma coisa que nesse último filme que você está fazendo, você tenta com seus atores uma coisa de improviso, né? Você tenta lançar os seus atores em situações que de repente eles tenham que improvisar e tudo. E que nem sempre eles se dão tão bem porque eles não têm essa trajetória enorme, essa experiência enorme que você tem com o improviso. Você sempre teve muita experiência com uma atriz com o improviso, né? A gente lembra do Sem Essa Aranha. É uma loucura aquilo, né? O Sem Essa Aranha. É. Por mais que... Mas todo ator improvisa, né? Sim. Tem vários atores aqui. Não sei. É a essência do ator e improvisação. Se ele não improvisa, ele não é ator. Mas eu não vou ter nenhum ator em situação difícil. Não. Não o contrário. Não, absolutamente. Eu fiz um workshop com atores e eles é que se punham nas situações. Eu simplesmente filmava. Entendeu? E eu acho que na medida de cada um se saiu todo mundo muito bem. Existe uma medida também, né? É, dante surgiu a ideia do bandido que é o Ney cantar o Ney. De quem foi essa ideia? É. Como surgiu isso? É, como foi assim. Como que você teve esse texto? É muito bom. É que não é o Ney cantando, é o bandido cantando. Não. E ele fez uma nova versão, né? Ele canta em grave. Ele está presteando nesse sentido, né? Fazer não é ele, não é o Ney. E não está desunhecando muito, não. Não, também não. Não era contigo, né? Abra outra coisa. Mas, Fernando, não sei se eu tenho uma pergunta propriamente, assim, mas eu senti no filme, assim, uma certa doçura. Não sei se... Uma coisa para Rogério, sabe? Tipo, que vem de você, que vem de todo mundo que está ali trabalhando, sabe? Uma coisa que você até comentou que, enfim, financeiramente não seria viável, mas acho que independente disso, acho que todo mundo ali reconhece a importância do Rogério e fez esse filme muito com isso em mente e eu acho que isso é uma coisa que transparece. Eu queria saber se você sente isso. Que legal. Eu adoro ouvir isso. Eu já ouvi também, fora do Brasil até, tá entendendo? Porque o filme estava muito envolto de carinho e amor e não sei como, mas tá mesmo. Tá, tá sim. Eu sempre disse todo mundo que está ali em tela, tipo, de quem está atrás da câmera, de você ali. Obrigada. Tem essa alegria, né, que é típica também do cinema deles. De fazer a coisa. A minha também não é uma pergunta não, eu só queria que você falasse um pouco sobre as referências que tem no filme que são muitas, ao Alcoçado. Ah, sim. É verdade. É, ao Alcoçado teve Rogério, não é no bandido, mas a minha não. Não, tem até uma parte que tem o áudio. Ah, claro, claro, aí é direto. Tem o áudio direto. É, eu queria saber um pouco, assim, porque você usou isso, é mais que uma referência ao Rogério mesmo. E você vê que tem quatro pessoas que fazem a trilha sonora. E o Rodrigo Lima, que foi exatamente quem é o montador, trouxe essa referência. E como ela é tão boa, ele ficou também na trilha, porque ele só trouxe essa. Mas é ótimo, né? Também. Também. O de trilheiro também da gente. É interessante. Essa aqui do som também, mas eu agora, o Couta, por que a gente só fala quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha? É. Tem mais uma frase. Tem. Aí eu dotei essa frase. É, mas tem outras frases. Tem que ter uma trilha no bandido. É curioso, hein? Uma trilha. É, várias vezes, né? É, várias vezes. Mas essa coisa de explicitar o acossado, né? Quer dizer, uma referência importante para o Islãs, ela que a gente não vai explicitar. No bandido, aqui você tem explicitado. Não, explicitado é no bandido. Porque no bandido tem ele jogando, aquela coisa de jogando a tinta, se matando com a tinta a óleo. Mas não é vocoso. É, não. É vocoso. É vocoso. É vocoso. É vocoso. Aqui é vocoso. É, vocoso. Essa relação com a novelidade, né? É com Godard. Rogério tinha essa relação. O Asselho também aparece, né? Nascendo, não aparece? O Asselho? É. Não, não aparece. Não é ele ali lutando de espada na cena de arquivo. Não, isso é uma cena do filme que tem no bandido da luz vermelha que ele está assistindo da tela. É o filme de capa e espada vestido dos anos 40. E na Bahia também me perguntaram, se passou pouco tempo no filme de futuro, se era o Asselho que estava no filme. Mas o Arrigo Barnabé está, né? O Arrigo Barnabé está aqui, mas como delegado. é o Asselho também, então, de certa forma, está emocionante. É, sim. Eu acho que o Arrigo está tudo explicado, né? E esse último filme que eu estou fazendo, eu adorei, porque quando eu mostrei ao meu editor, ele falou, é filme socialismo. Eu quase desmaiei de cidade. gente, mais alguma pergunta? E você acha, Helena, que essa linha de cinema de invenção do Rogério, que seguiram ele, o Bressani, o Jair Ferreira, tem alguém, algum tipo de cinema hoje em dia que te chama a atenção, que pode ser enquadrado dentro de uma certa linha evolutiva desse cinema, pessoas que ainda hoje estão fazendo, estão seguindo com esse espírito? Pois é. Os mais jovens, o cinema novíssimo, acho que tem uma relação também com... com cinema de invenção. É, com cinema de invenção, sim. Os irmãos, o Prédio, os dois, Felipe. Mas é diferente, mesmo o Júlio e o Rogério já são diferentíssimos entre os irmãos. Sim, né?